Fala, torcedor do mais querido! Situação de Bruno Henrique é complicada no Mengão. Se inscreva no canal para não perder as novidades. De acordo o jornalista Jorge Nicola, Bruno Henrique, que tem contrato até o fim de 2023, tem futuro incerto no Mengão e o jogador tem dúvida se terá seu vínculo renovado com o clube. Agora falar sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que vive um martírio, pior momento da sua carreira. Já foram seis meses de recuperação de uma delicada cirurgia no joelho. O problema é que ele ainda vai precisar de mais quatro a seis meses para estar totalmente recuperado, afirmou o jornalista. Aqui vai uma informação importante de bastidor. Existe um enorme receio do Bruno Henrique de que esse vínculo não seja renovado. O contrato se encerra em dezembro de 2023 e antes de se machucar, durante quase todo o ano de 2022. Ele e os representantes pediam que o Flamengo que melhorasse os salários, melhorasse as condições e que se estendesse o vínculo até para garantir a segurança de um atleta que já completou 32 anos, informou Jorge Nicola. O jornalista ainda citou como exemplo a situação de Davi Luiz e Felipe Luiz, que só tiveram seus contratos renovados com o Mengão, depois do encerramento da temporada, considerando o desempenho deles em 2022. O Flamengo sempre deixava essa discussão para um futuro mais distante e veio a contusão. Com isso, qualquer tratativa sobre a extensão desse vínculo foi cancelada de vez. Agora, o Bruno Henrique volta não se sabe ao certo quando e em qual situação física. Então, o futuro do Bruno Henrique vai depender de mais capacidade dele de ser útil dentro de campo e a julgar pelos últimos exemplos de Davi Luiz e Felipe Luiz, que foram titulares do Flamengo durante toda a temporada de 2022, mas só tiveram seus vínculos renovados depois do fim da temporada. Bruno Henrique vai passar por poucas e boas ao longo de 2023, encerrou. Você acha que o Flamengo deve renovar com o Bruno Henrique? Deixe sua opinião nos comentários.